Com o fim de semana prolongado chegando, muita gente vai viajar, mas é preciso tomar cuidado com o inimigo da nossa saúde. O mosquito Aedes aegypti, nessa época do ano, ele costuma proliferar com mais rapidez, aumentando os riscos de transmitir várias doenças. Dona Tutaco está de malas prontas, mas não deixa de proteger a casa para evitar o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. Cuidados dentro e fora de casa, os vasos de plantas não tem o famoso pratinho. Tudo para não acumular água. Tem que virar água ou pôr um produto químico para não alastrar para a casa inteira. Não precisa muito para que o mosquito da dengue se reproduza. Por isso é muito importante que a gente perca pelo menos 15 minutinhos para verificar se em algum recipiente tem água parada. Cuidados importantes, principalmente nesta época do ano, em que o ciclo de reprodução do mosquito é mais rápido. Dez dias é mais do que suficiente para você ter ali de um até dois ciclos do mosquito, porque esse período agora do verão, você tem essa intercalação de chuvas, seguindo-se dias já muito quentes. E isso é ideal para acelerar a proliferação do mosquito, o desenvolvimento da larva. Todo cuidado é pouco, já que além da dengue, o mosquito também transmite outras doenças. Somente neste ano foram 104 casos confirmados de zika vírus em Rio Preto. Outros 12 casos foram confirmados para chikungunya, também transmitido pelo mesmo mosquito. E até o último dia 30 de novembro, foram registrados 593 casos de dengue na cidade. Por isso, quem vai viajar também precisa se prevenir. Nós continuamos a recomendar que as gestantes utilizem o repelente, claro, sob orientação do seu médico. Especialmente se estiver viajando para regiões onde esteja acontecendo aí uma transmissão intensa da zika, da dengue e da chikungunya. Obrigado. Obrigado.